E fez, pela parte que foi percorrida Ninguém passa a segunda vez Eu estou entre quatro caminhos E as estradas desenham uma cruz Todos eles são cheios de espinhos Nem um deles me mostra o valor Neste triste cruzeiro de estrada Não adianta seguir qualquer uma Todas elas me levam ao nada Mas terei que seguir por alguma Não tem volta à estrada da vida Foi assim que Jesus Cristo fez Pela parte que foi percorrida Ninguém passa a segunda vez Pela parte que foi percorrida Ninguém passa a segunda vez